Você acompanha mais o que? Qual que foi o... Não, eu queria... Você tem que completar, terminar a história do RP. Porque você começou a fazer o RP e começou a zonear. Mas a galera te odiava, então? Sim. Sim, eu ainda sou odiado, sabe? Mas você é o único anti-RP que a galera gosta. É, agora que eu comecei a fazer live, eu faço um RP. Entendeu? Eu faço nas lives lá. Mano, você tem noção, por exemplo, você vai falar, mas... Você tem noção, tanto de desgraçado que você está criando, com tanto de moleque que se inspira em você e quer entrar no servidor desgraçando tudo, mano. Eu já fiquei puto com o cara assim. Te imitando. Tava lá gravando, pum, o cara acabou o freio, pum, me atropelou. Então eu falei, desgraça, você está me fudendo o meu vídeo que você está inspirando, você usou essa frase de mim, que essa frase é minha. Você me atropelou e me matou. No jogo, quando você morre, é 15 minutos para você levantar. Nossa. Se pede a arma, pede tudo. Ah, eu já fiquei com ódio também, velho, irrita. Então irrita, mano. O RP é assim. É isso que você causa nas pessoas. É isso que eu causo nas pessoas. Acabou o freio. Mano, já teve vídeo, sei o que eu vi, eu falei, ah, mentira, mano. Zoneando. Você curtiu mais os trotes, né? Teve os trotes, mas o RP também está muito bom. Tipo, tem uns que você simplesmente chega na pessoa e dá um tiro na cabeça. Foda-se. E não fala nada? Eu geralmente eu monto história, mas tem uns caras que começam a encher muita conversa, eu já dou uma chumbada nele ali e já cai. Já coisa.